Olá, aqui é a Prográs, do Sem Palavra Cantada. Bom dia, família. Bom dia, crianças. E hoje é dia de música. E a nossa primeira música é o Elefante, do Pufada de Brinquedos. O elefante, o elefante, veja como é grande o seu tamanho. O elefante, o elefante, usa a bomba pra tomar. Seu banho, o elefante, o elefante, veja como é grande o seu tamanho. O elefante, o elefante, usa a bomba pra tomar seu banho. Quando ele surge na floresta, usa os maizinhos pra ter festa. Mas se ficar bravo, pode assustar, bota a sua roupa pra cantar. O elefante, o elefante, usa a bomba pra tomar. O elefante, veja como é grande o seu tamanho. O elefante, o elefante, usa a bomba pra tomar seu banho. Quando ele surge na floresta, usa os maizinhos pra ter festa. Mas se ficar bravo, pode assustar, bota a sua roupa pra cantar. O elefante, o elefante, usa a bomba pra tomar. E agora a gente vai escutar Banho da Banda Mirim. Não precisa chorar, na hora de tomar banho. No chuveiro, no chuveiro, no chuveiro, no chuveiro, na água chega de lágrimas. Não precisa chorar, na hora de tomar banho. 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 Onde esse chorinho é uma hora de saudade Tem um pedaço pra ficar perto de quem a gente gosta de verdade Onde esse chorinho é uma hora de abençoar Ou machucadinho, ou pura emoção Não precisa chorar 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 A música de hoje é do Juraides da Cruz Que se chama Cantiga de Rota Surpresa É Gabriela na porta Tralala pode contar Tralala Vou contar uma história que respondeu muita gente Meu peru foi ao dentista Só grita com dor de dente Tchau 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 Tchau